E se você pudesse salvar a vida de outro desconhecido usando apenas 12 minutos do seu tempo, você faria? Pois então pode estar a um passo de ser um doador de sangue. Hoje os estoques do Hemocentro de Porto Alegre estão necessitando da sua ajuda. O processo é muito simples e seguro. Sensação de dever cumprido. Esse é o sentimento que corre nas veias do Victor, que hoje fez a sua quinta doação de sangue. Inspiração que começou na família. O que te motivou a doar pela primeira vez? Foi a cirurgia do meu pai. E agora? E agora por humanismo mesmo, para ajudar as pessoas. Doações como a dele podem salvar até 4 vidas. E são muito importantes, principalmente nesta época de férias. Quando o número de doadores diminui, mas a demanda por sangue aumenta. São os acidentes de trânsito que mais causam problemas aos estoques. Por isso, doar é fundamental. É um processo bem rápido. Todo processo, desde que ele entra, ele faz o cadastro. Depois ele vai passar por uma série de etapas. Para que nós precisamos saber quem é esse doador. Se realmente ele tem condições de doar sangue. Então a entrevista e toda a pré-triagem vai nos dizer se ele tem condições ou não. Hoje o banco de sangue atende a 52 hospitais. Cinco de Porto Alegre e o restante do litoral e região metropolitana. O ideal é que o Hemocentro repasse por mês no mínimo 2.500 bolsas como esta aos hospitais que atende. Isso significa mais ou menos a doação de 1.200 litros de sangue. Mas com estoques a 40%, esta meta está muito distante de se tornar realidade. Para doar, é preciso ter entre 16 e 69 anos de idade, pesar 50 quilos ou mais, não estar em jejum, mas ter ingerido alimentos não gordurosos, ter dormido pelo menos 6 horas antes da doação e não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas. Menores de idade só podem doar com a autorização dos responsáveis. Para qualquer doação, é necessária a apresentação da carteira de identidade. Não pode doar quem já teve doença de chagas ou malária, hepatite após os 10 anos de idade e pessoas portadoras do vírus HIV. Pode doar? Se interessou? Então é só comparecer na rua Bento Gonçalves, número 3722, no Partenon. O Hemocentro está aberto de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 horas da tarde. Tempo suficiente para quem quer fazer o bem. E que recado o senhor daria para a pessoa que vai receber o seu sangue? Faça bom proveito e quando ela estiver recuperada, que ela puder fazer doação também.